Agora tá revelado, isso mesmo, era real o objeto voador não identificado que foi abatido pelos Estados Unidos junto do Canadá. Vocês lembram que um tempo atrás eu fiz vídeo até aqui no canal e nós falamos sobre aqueles balões espiões que estavam sobre Estados Unidos, depois OVNIs que apareceu, Estados Unidos falando que abateu um objeto voador não identificado, depois o Canadá, vocês lembram? Aí a coisa ficou naquilo lá e ó, ficou em silêncio depois. Bom, agora um bom tempo depois, o Ministério da Defesa do Canadá confirmou que um objeto sobre o Yukon foi abatido sim, e tem uma foto, isso mesmo. Peço a você que dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações pra você não perder os próximos, e tá aí, então mais um fato como esse acontecendo. E eu vou trazer agora pra vocês então a imagem, vamos lá? Então, agora revelado, o OVNI era real. Então gente, só dando um recado aqui, que no primeiro link na descrição tem a minha rifa, participa aí, 35 centavos apenas o número, com mínimo de 15 números, tá bom? Então, primeiro link na descrição, clica aí e participe, tá bom? Boa sorte, é um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix, você que vai escolher o seu prêmio, combinado? Gente, olha isso daqui ó, essa é a imagem, já vamos pra imagem. Você deve falar assim, ah, beleza, né, o que que é isso daí? Bom, isso daqui é uma das imagens reveladas do objeto que foi abatido, e que eles não revelaram, né, a profundidade do que realmente é. Mas, ter uma imagem já é alguma coisa, e ser uma confirmação oficial, né? Então, olha lá, o CTV News adquiriu uma imagem de um objeto não identificado abatido por um F-22 Raptor, da Força Aérea dos Estados Unidos, sobre o território Yukon, pouco povoado, perto do Alasca. Olha aí, sempre o Alasca, né, com essas coisas. Em fevereiro de 2023, a imagem provavelmente representa uma fotocópia de uma impressão de e-mail, né? Então, ou seja, é uma fotocópia que foi enviada pro e-mail e que alguém conseguiu pegar essa imagem assim, ó. Então, só pra você ver, né, como esses negócios são mantidos em segredo absoluto, mistério, e acabam não revelando pra nós, né? Então, a gente fica à mercê aí, o que que tá acontecendo? Inclusive, gente, eu fiz um vídeo recente, eu deixei o link na comunidade aqui do canal, eu fiz num outro canal meu, fiz um vídeo sobre, eu até especulei, né, brinquei com o assunto, falando, será que não é a Jerusalém celestial? Porque o James Webb, aquele grande telescópio, ele tá capturando imagens, assim, do espaço profundo, imagens nítidas, super nítidas, é o maior e melhor telescópio aí, é o melhor telescópio feito pelo ser humano, né? Então, ele tá tirando essas fotos e vazou a informação, e essa informação foi confirmada, tá? Não é apenas boato, não, vazou de que eles estão monitorando um objeto do tamanho de uma cidade que está corrigindo o seu curso, tá? Ele está corrigindo o curso, então, ou seja, é algo que não é um objeto, é, tipo, meteoro, né? Tem alguma coisa corrigindo o curso dele, em direção à Terra. Deu pra entender? Então, tem muita coisa acontecendo. Quer ver esse vídeo? Vai na comunidade do canal aí, tá? Ó, os documentos indicam que a imagem foi inicialmente aprovada para publicação logo após o incidente, mas essa aprovação foi posteriormente retirada. A imagem que tinha sido partilhada no Departamento de Defesa foi considerada potencialmente problemática, uma vez que a sua liberação poderia provocar questões adicionais, né? Uma fotografia granulada, que parece ser uma fotocópia ou impressão, retrata um objeto branco, redondo e indistinto, com bordas indistintas. Esse objeto é supostamente o derrubado por um caça furtivo F-22 da Força Aérea dos Estados Unidos durante uma operação conjunta com as Forças Armadas Canadense. A foto do OVNI, recentemente tornada pública, né? Foi notavelmente marcada como desclassificada, meros dias após o acidente, como classificada, né? Posteriormente, ela entrou em posse de um jornalista canadense, que em seguida disseminou a imagem. Os militares não foram rápidos em liberar a fotografia. Um funcionário de Relações Públicas do Departamento de Defesa Nacional do Canadá advertiu colegas que a liberação desta imagem não classificada do OVNI pode provocar mais perguntas e confusão, sugerindo isso como uma razão potencial para tratar para o atraso da publicação. Taylor Paxton, o diretor de Comunicações Eletrônicas da Defesa Nacional do Canadá, informou os colegas militares de que era esperada a confusão dada o ambiente público atual e as alegações da situação. Em uma carta do Brigadeiro General Canadense Eric Laforeste, o OVNI foi categorizado como um objeto cilíndrico, olha aí. O quarto superior é metálico e o restante é branco. Há um fio de 20 pés na parte inferior com algum tipo de pacote anexado. Então tinha alguma coisa anexada esse objeto. Ian Boyd, o professor de engenharia aeroespacial e diretor do Centro de Iniciativas de Segurança Nacional da Universidade do Colorado, considerou que o governo canadense hesitou em divulgar a imagem como uma questão de segurança nacional, mesmo que a foto esteja marcada como desclassificada. Então veja, é sempre essa questão, né? Não, a gente não pode revelar porque é uma questão de segurança nacional, então o povo sempre fica à mercê, né? O governo vai lá, não, só o que eu quero que vocês saibam, vocês podem saber. Porque, né, nós podemos saber de tudo o que está acontecendo, saber dessas coisas, mas vocês não estão preparados para isso, né? Então o povo não pode, só pode votar, né? Não, votar você tem que votar, hein? Vota com obrigação, dá o seu dinheiro, mas o que está rolando aí a gente não pode revelar para vocês. É brincadeira ou não é, né, gente? Bom, tudo se resume ao fato de que esses episódios ilustram a potencial vulnerabilidade dos sistemas de defesa dos Estados Unidos e do Canadá, disse o Boyd, né? E finalizando, ó, a mídia não forneceu detalhes preciosos sobre a natureza do objeto e sua carga, então não falam o que era. Se eles abateram, gente, eles foram até o local recolher. Então eles têm esse objeto. É ou não é? Eu tenho essa lógica, né, como princípio. Se eles abateram, eles foram lá recolher. E o que que pegaram, né? Ian Boyd observa que a falta de informações detalhadas alimentou as teorias da conspiração. No entanto, os militares preferem esse cenário a revelar detalhes que possam expor vulnerabilidades de defesa. A CTV News informa que seus jornalistas pretendem solicitar aos militares canadenses uma versão de alta resolução. A CTV News também informou que o pedido de informações apresentado em março recebeu uma resposta do Departamento de Defesa após 18 meses, né? Bom, eles dizem que a busca pelos destroços do objeto foi interrompida em 17 de fevereiro de 23, devido às condições severas de inverno. Eu duvido. Apesar das garantias do presidente Biden de que os objetos abatidos provavelmente não representavam ameaças. A ausência de informações abrangentes e visuais envolveu esses eventos em mistério. Então tá aí. Então pra você ver, quando nós divulgamos, eu leio muita gente e falo Ah, isso aí, para, isso aí é teoria e não sei o que lá. Tá imagem agora aí. Agora tem o OVNI. A notícia da época é essa daqui, ó. Lá pra 12 de fevereiro, ó. América do Norte, né? UFO Invasion, ó. Objetos abatidos em operação conjunta Estados Unidos-Canadá. Não são deste planeta, né? Desde que não haja respostas convincentes. Ou seja, por que eles falam? Porque se for deste planeta, eles vão ter que admitir que, olha, a gente tem as vulnerabilidades aqui e tal, né? E aqui foi o F-22 que abateu o objeto, né? Tá aqui, ó. Tá? Então se ele abateu, ele sabe onde caiu. Eles com certeza foram lá recuperar, gente. Isso aí é aquela história que, ah, bom, já vazou isso aqui. Então a gente tem que inventar alguma história pra poder o público, né? Não vir atrás e não... A imprensa e tal, etc. É isso aí. Mas a realidade é essa. Então tem a imagem agora. Essa é a imagem revelada. O OVNI tá aí, tá? Então esse objeto aqui que foi abatido. Agora, de onde que é? A quem pertence? O que que eles estão fazendo aqui? Eis a questão, não é mesmo? Dê um like, comente, deixa a sua opinião. O que que você acha? É daqui desse mundo ou é de fora? Deixa um comentário. Se inscreve no canal, ativa as notificações. E participe aí da minha rifa. Você pode ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. Combinado, gente? Então participe no primeiro link na descrição. Boa sorte, tá? Pegou o seu número? Aí é só esperar. Porque eu vou fazer uma live aqui no canal no dia. E vamos divulgar o vencedor. Então, boa sorte, tá bom? Então clica aí no primeiro link na descrição e participa. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.